E teve acidente ontem na MG 167 entre Varginha e Três Pontas, no sul de Minas. Segundo a polícia, o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo que caiu numa ribanceira. Vamos ver isso aí, balança! O caminhão com placa de Uberlândia seguia pela MG 167 de Varginha, sentido a Três Pontas. O condutor teria perdido o controle do veículo, que ficou pendurado nessa ribanceira. Nós recebemos informações de usuários da via que havia um caminhão caído em um barranco fora da pista. No local, verificamos, constatamos o fato, porém o condutor até o presente momento não foi localizado. A versão do mesmo não foi possível, devido a localização do mesmo, mas pelos vestígios deixados no local, constatamos que o veículo transitava no sentido Varginha, Três Pontas. E aí, na altura do KM 37, provavelmente com excesso de velocidade, perdeu o controle direcional vindo sair fora da pista. Segundo a polícia militar rodoviária, o condutor ainda não foi localizado e provavelmente não precisou de atendimento médico. Agora, os militares continuam as buscas pelo motorista, para entender ao certo como esse acidente aconteceu e o porquê dele não ter esperado a chegada da polícia. Através do sistema de informatização e pesquisa, tudo ok, agora precisamos localizar o condutor para verificar a versão do mesmo. E qual é o motivo de não ter aguardado no local. Ainda de acordo com a polícia, o caminhão está com a documentação regular, mas foi notado pneus carecas, o que pode ter contribuído com o acidente. Pelas marcas na pista, a polícia também acredita que o condutor pode ter feito uma manobra perigosa na curva. Muitos acidentes ocorrem dessa forma. Devido ao excesso de velocidade, o condutor não consegue fazer determinada curva e ao apavorar-se, ele perde o controle direcional, muitas das vezes até freia sem necessidade. E nesse momento sempre ocorrem os acidentes. Fica outro alerta para quem precisa passar pelas rodovias da região. Principalmente a rodovia MG67, no trecho Varginha a Três Pontas, é um trecho de várias curvas sinuosas. Então orientamos a todos os condutores, motoristas, quando transitar por ele, que tenha a devida cautela.